Tenho o que preciso pra acabar com o juízo Tenho o que preciso Um chão que se desmina a cada passo o piso Tenho o que preciso Deslizo meu riso Grito meu aviso Odeio o juízo Tenho o que preciso pra acabar com o juízo Tenho o que preciso Um chão que se desmina a cada passo o piso Tenho o que preciso Tenho o que preciso Deslizo meu riso Grito meu aviso Odeio o juízo A loucura Tanto bate até que fura A pedra da convicção A loucura De riso e rosa De riso e rosa E a razão é razinha Amor De riso e rosa Tenho o que precisa Tenho o que preciso Tenho o que preciso pra acabar com o juízo Tenho o que preciso Um chão que se desmina Um chão que se desmina a cada passo o piso Tenho o que preciso Tenho o que preciso Deslizo meu riso Grito meu aviso Odeio o juízo Odeio o juízo Odeio o juízo Odeio o juízo Odeio o juízo